O assunto agora é viagem. Você que vai viajar de férias com a família, você vai para onde? Vai viajar para outro estado, outro país, Londres, por exemplo? Já pensou na segurança da sua casa? Para evitar surpresas desagradáveis, é bom se prevenir. Aí vão algumas dicas de proteção para ficar tranquilo. Mesmo que sejam poucos dias, deixar a casa em segurança é qualidade de vida durante as férias escolares. Reforçar a tranca das janelas e das portas, supervisionar cercas elétricas e concertinas e deixar lâmpadas acesas o tempo todo é informação desnecessária. Quando for viajar, procure manter, procure verificar sempre as trancas das portas, janelas, portões, verificar se está tudo trancado direitinho, conferir chave, cadeados. Não incorrer naquele pensamento de, ah, vou deixar algumas luzes acesas da casa para parecer que tem gente. Porque às vezes o cara que está monitorando, um possível autor que está monitorando esse imóvel, ele vai perceber que a luz nunca apaga, ela vai estar acesa de dia, vai estar acesa de noite, ele vai perceber que não tem ninguém ali. Cão bravo. Há muito tempo que só essa plaquinha bastava para manter pessoas mal intencionadas longe do seu patrimônio. Hoje tem que ter investimento. Investir no monitoramento remoto por meio do celular foi a opção desta empresária. De malas prontas para as praias do Espírito Santo, Mila apostou na tecnologia para não ter dores de cabeça ou surpresas desagradáveis. Olha, eu já morei em prédio, inclusive já teve imprevisto em prédio ou vizinhança, né? Então, os próprios vizinhos me falam, gente, eu viajei, entrou ladrão na minha casa, por favor, dá uma olhada aí, qualquer imprevisto vocês me avisam. Graças a Deus que na minha casa não, mas já aconteceu em vizinhança ou no meu prédio acontecer de ter entrado. Mesmo com toda a tecnologia e planejamento de viagem, uma ferramenta de milhões é o apoio de um vizinho que não vai viajar. O monitoramento da casa e de pessoas estranhas, desta vez, fica por conta da Neuza. Quando eu não viajo, eu olho aqui a casa, a Camila, que ela pede, né? Vê se é um movimento estranho, eu olho direitinho, recolho algumas correspondências, também olho a casa daqui de frente e a outra também. De forma alguma, né, gente? Bicicletas, até mesmo botijões de gás, equipamentos elétricos, eletrônicos, ali à vista, isso aí é um grande chamativo aí para pessoas que têm essa intenção de cometer esses delitos. Assim como é importante também verificar se não está ficando ali próximo a portão ali, alguma escada, algum banco, um tamburete, alguma coisa que vai facilitar o acesso por cima de muro, acessar alguma janela que é mais alta, então tomar todos esses cuidados. O fundamental, eu acho que são os vizinhos. É muito importante você avisar, né, porque o vizinho, ele está ali no seu dia a dia, ele vê a movimentação da sua casa, então você chegar e avisar, olha, eu estou viajando, não vai ter movimento na minha casa, ou um parente meu que vai aí, você talvez já conheça o parente, então qualquer movimento diferente que você vê, você pode me avisar, eu acho que é o fundamental você estar avisando para os seus vizinhos. Se o ditado popular revela que a ocasião faz o ladrão, a polícia militar traz algumas dicas valiosas. Uma das principais dicas que a gente passa é justamente a questão da rede de vizinhos, se você mora na sua rua aí, tem contato próximo com seus vizinhos, tem pessoas de confiança, crie uma rede, mesmo que seja pequena, com três, quatro vizinhos ali próximos, e peça a eles para poder fazer esse monitoramento para você, peça a eles para poder verificar a sua casa com certa regularidade, se está tudo bem, verificar se o portão está trancado direitinho, se não está tendo movimentação nas mediações da residência, pessoas suspeitas, que se tiver alguma pessoa suspeita, que é para acionar o 190, ligar para a polícia. E lembre-se de desconectar as tomadas dos aparelhos eletrônicos e uma boa viagem, ou melhor ainda, um bom retorno ao lar. E importante também, se for uma pessoa de confiança, pode até deixar a chave do portão, para poder recolher correspondências que ficam soltas ali no chão, jornais e tudo, revistas, que às vezes um propenso autor ali vê aquela situação ali e entende como que não tem ninguém ali recolhendo as correspondências, então não vai ter ninguém em casa. Então ele pode aproveitar esse momento aí e entender que não tem ninguém em casa para cometer algum delito.